Olá a vocês, meus caros padawans, e hoje vamos discutir um tema muito sério que tem gerado bastante preocupação no Japão e ao redor do mundo todo. O primeiro-ministro japonês cancelou a sua viagem à Ásia Central devido a um alerta inédito de terremoto emitido pela Agência Meteorológica do Japão. Ou seja, um grande terremoto pode acontecer no Japão nos próximos dias, semelhante a algo esperado ali na falha de San Andreas, nos Estados Unidos, o famoso The Big One. Então será que o Japão vai mesmo ter um grande terremoto de magnitude 8 ou 9 nos próximos dias? Como assim o Japão está prevendo esse terremoto? E se é possível, vocês sabem que eu sempre falei para vocês aqui que não dá para prever terremotos. Então vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Primeiro pessoal, vamos entender o contexto desse alerta. Porque na quinta-feira, dia 8 de agosto, a ilha de Kyushu, localizada no sudoeste do Japão, foi atingida por um terremoto de magnitude 7.1. Esse tremor não foi só sentido por milhares de pessoas, mas também gerou uma série de preocupações entre os especialistas e autoridades. Esse terremoto, apesar de não ter provocado grandes danos ali no Japão, ele foi um terremoto raso. E ele está relacionado justamente ao encontro de duas placas tectônicas, a intersecção dessas duas placas tectônicas. A placa euroasiática e a placa das Filipinas. Vamos lembrar que a placa do Pacífico também está ali pertinho, interagindo e formando o que a gente chama de arquipélago japonês. Bom, em resposta a esse evento do dia 8, esse terremoto 7.1, a agência meteorológica do Japão emitiu um alerta sem precedentes. Informando que o risco de um grande terremoto ao longo da costa do Pacífico havia aumentado substancialmente. O primeiro-ministro japonês, em uma atitude preventiva, cancelou uma importante viagem à Ásia Central, que estava programada para ocorrer de sexta a segunda-feira. Ele afirmou que permanecerá no país para garantir que todos os preparativos e comunicações em caso de desastre estejam ali em ordem. Esse alerta gerou uma grande preocupação entre a população, uma vez que não se trata de uma prática comum. Várias pessoas começaram então uma corrida em busca de mantimentos, de água, de remédios, o que tem provocado escassez desses itens em alguns lugares. E um dos pontos centrais desse alerta é a menção à Fossa de Nankai, uma das regiões mais críticas e propensas a terremotos no Japão. A Fossa de Nankai é uma depressão submarina que corre ao longo da costa do Pacífico do Japão e é conhecida por ser o local onde ocorrem grandes terremotos que têm potencial de gerar tsunamis devastadores. É uma região que fica compreendida entre a placa euroasiática e a placa das Filipinas, com o limite da placa do Pacífico bem próximo também. Historicamente, essa área já foi palco de diversos eventos sísmicos catastróficos e qualquer atividade anormal ali é motivo então de alerta máximo, tanto pelos sismos como por se tratar de uma área de formação de grandes tsunamis. Ou pelo menos ela tem o potencial de formação de grandes tsunamis. Agora, uma das perguntas mais comuns que a gente tem que fazer é como os cientistas sabem que a probabilidade de um grande terremoto aumentou? Não dá para prever terremotos. Dá, professor? Você mesmo disse aqui em vários vídeos que isso era impossível. Prever terremotos realmente é impossível. Saber quando e onde, data, hora, local, qual falha geológica vai provocar esse terremoto, infelizmente não dá para saber. Mas os cientistas buscam incansavelmente um jeito de tentar chegar próximo dessa previsão. E daí surgem as probabilidades. Normalmente, a probabilidade de um terremoto de magnitude 8 ou 9 ocorrer nos próximos 30 anos no Japão é estimado entre 70% e 80%. Isso pode parecer alto, mas quando traduzimos para o dia a dia, significa que há cerca de uma chance em mil de um terremoto desse porte ocorrer em qualquer semana. No entanto, com o evento recente sísmico ali em Kyushu, essa probabilidade foi reajustada para uma em algumas centenas, o que representa um aumento significativo no risco. Ou seja, dentro desse intervalo de tempo, existem chances maiores que um terremoto mais forte ocorra dentro da janela da próxima semana. Mas como os cientistas chegam a essas conclusões? Um dos instrumentos-chave para isso é o sismógrafo. Basicamente, um sismógrafo registra as ondas sísmicas geradas por um terremoto. Quando ocorre um tremor, as ondas sísmicas se propagam a partir do foco, atingindo, então, diferentes estações sismográficas em momentos distintos. Essas ondas também são distintas. Nós temos as ondas primárias, as secundárias, as ondas de superfície, e cada uma delas tem uma velocidade de propagação diferente. Ao analisar os registros de três ou mais estações sismográficas, os cientistas podem determinar a localização exata do epicentro do terremoto, a profundidade do foco e o tempo de origem, além de saber características geológicas da falha que provocou esse terremoto. Saber, por exemplo, o comprimento da falha que se movimentou e a área da falha que se movimentou. Eles também conseguem determinar a magnitude do terremoto, que é o tamanho ou energia liberada, que é calculada com base na amplitude das ondas sísmicas registradas. E o que seria essa magnitude dos terremotos? Isso causa, muitas vezes, confusão. A escala Richter, desenvolvida por Charles Richter em 1935, é uma escala logarítmica usada para medir a magnitude de um terremoto. Isso significa que cada aumento de uma unidade na escala representa um aumento de 10 vezes na amplitude das ondas sísmicas. Por exemplo, um terremoto de magnitude 7 é 10 vezes maior que um terremoto de magnitude 6. E um terremoto de magnitude 8 é 100 vezes mais forte do que um terremoto de magnitude 6. Mas a energia liberada a cada mudança de unidade na escala Richter é ainda maior. É de aproximadamente 32 vezes maior que a unidade anterior. Além disso, temos o conceito de momento sísmico, que leva em conta a área da falha e o deslocamento médio da falha, oferecendo, então, uma medida mais precisa da energia liberada pelo terremoto. O momento sísmico é considerado a forma mais abrangente de medir a força de um terremoto, pois ele também leva em consideração a área afetada e o deslocamento ao longo da falha. Isso é especialmente útil em terremotos que ocorrem em zonas de subducção, como a fossa de Nankai, onde grandes seções da crosta se movem de maneira mais complexa, mergulhando por baixo de outra placa tectônica. O momento sísmico é mais usado para mensurar esse tipo de evento do que a escala Richter em si. Assim, analisando padrões de terremotos do passado e o deslocamento da falha em comprimento e em área, e cruzando esses dados com a magnitude de terremotos anteriores e posteriores a um grande terremoto, os japoneses conseguiram elaborar uma espécie de previsão probabilística da ocorrência de um grande sismo. E é justamente esse alerta que foi dado. Após o alerta emitido pelas autoridades no Japão, muitas pessoas em todo o país começaram a se preparar para a possibilidade de um grande terremoto. Em áreas mais vulneráveis, por exemplo, houve uma corrida aos supermercados, com pessoas comprando água, comida, estocando pacotes de arroz, entre outros suprimentos essenciais para eles. Cidades costeiras fecharam suas praias e cancelaram eventos públicos, como por exemplo, queima de fogos ou outros atrativos ali da região. Além disso, algumas empresas reduziram a velocidade de alguns trens bala em regiões específicas, como medida também de precaução. O Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo. Vale destacar que ele está ali inserido no círculo de fogo. A história nos mostra que esses eventos podem ser devastadores, como foi o caso do terremoto de magnitude 9, que atingiu o Japão em 2011, causando um tsunami e o colapso de reatores na usina nuclear de Fukushima. Embora seja impossível prever exatamente quando ou onde um terremoto vai ocorrer, a preparação é a chave para minimizar os danos e salvar vidas. Por isso é importante ter um plano de evacuação, estoques de água, alimentos, estar ciente das rotas de fuga para as pessoas que moram em áreas como essa. O Japão é um país que faz pesquisas de ponta em terremotos. Tem ótimos planos de contingência, além de construções muito resistentes. Mas mesmo assim, um terremoto de magnitude 8 ou 9 pode ser altamente destrutivo. Bom, Padawan, se você achou esse vídeo instrutivo, informativo, você aprendeu alguma coisa nova, então deixe seu like, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, comenta aqui o que você acha dessa situação japonesa, deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, o que você acha que pode acontecer com o Japão nos próximos dias. E a gente sabe que as autoridades japonesas estão de olho ali e tentando fazer o melhor para as pessoas daquele país. Aqui, do Brasil, a gente estima e torce pela melhor das situações. A gente sabe que um terremoto no Japão pode acontecer a qualquer momento, se não for na próxima semana, nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas décadas. É uma área que está sujeita a terremotos e a gente sempre torce para que os danos sejam apenas físicos e que nenhuma vida humana se perca nesse processo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.